Olá pessoal, você fez aí uma noção com relação ao salário dos médicos? Os médicos que estão mais de três meses atrasados, os médicos do hospital regional, bem como os médicos da UPA também. Então São João dos Patos hoje só está sendo atendido em casos de urgência e emergência. Então é lamentável a situação que chegou, não digo nem só a saúde, mas o município de São João dos Patos. Os salários atrasados dos servidores do nosso município. Então eu quero até aqui parabenizar os médicos, bem como todos aqueles outros servidores que estão com seus salários atrasados, porque na assistência social também existem servidores com salários atrasados, que com pouco fazem muito. Então eu gostaria aqui de pedir encarecidamente para que a gestão municipal regularizasse a questão dos salários dos médicos, principalmente dos médicos, porque saúde é essencial, o hospital, a Secretaria de Saúde tem que estar bem planejada. Fico triste com a situação que se encontra a nossa saúde e hoje à tarde até fomos informados que a saúde daqui de São João dos Patos, hospital e UPA, numa cidade do porte de São João dos Patos, só está atendendo urgência e emergência por atraso dos vencimentos dos médicos. Vamos tomar providências quanto a isso para que seja regularizado o mais breve possível. Mas essa reunião nossa guia interna, depois da sessão que a gente está tratando do problema que hoje está acontecendo em São João dos Patos, é muito difícil essa situação, é preocupante essa situação e nós temos hoje a situação dos médicos de São João dos Patos com salários atrasados. Olha, principalmente um profissional tão importante para o município, hoje está com três vezes o salário atrasado. Isso é uma ameaça de parar o seu trabalho, de parar o serviço e isso é preocupante. Nós queremos dizer ao povo de São João dos Patos, nós estamos aqui, já tratamos desse assunto hoje, na semana passada, respeite esses profissionais e coloque os salários em dias. A gente vê que o problema hoje não é dinheiro, o problema é que se você olhar as contas do município, nunca deixou de entrar o recurso da saúde do município de São João dos Patos. Agora, se você olhar as contas da família, da prefeita, os gastos de dinheiro em prol dessa família, é que está causando hoje essa falta de recurso para os pagamentos dos nossos profissionais. Então, nós estamos aqui com essa responsabilidade de estar ao lado dessas categorias e cobrar e fazer com que essa gestão cumpra o seu papel, o seu dever, que é de manter o município em ordem, de manter os salários em dias, de manter a saúde e a atenção do nosso povo. Valeu, Maranhão, obrigado. Portanto, é Henrique Sampaio ao vivo aqui no encerramento da sessão desta segunda-feira.